Fala meu aluno, professor Marcelo na área, trazendo o Enem 2018, segunda aplicação, vamos nessa, fala o seguinte, a questão, o indústria automobilística está testando o novo modelo de carro, 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro que é dirigido em uma pista de testes até todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicado no eixo Y, vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicado no eixo X, horizontal. Então está aqui pessoal, o gráfico é uma reta, reta já faz lembrar uma função do primeiro grau, mas deixa quieto, vamos ver o que é que ele quer. A expressão algébrica aqui relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é, então o pessoal ali quer saber quem é o dono desse gráfico. Professor, o dono do gráfico que eu sei que é uma função do primeiro grau do tipo AX mais B. Perfeito, eu já ia eliminar as alternativas que não fossem do primeiro grau, mas perceba meu aluno que todas são do primeiro grau, então já não vou começar eliminando. Mas nesse pensamento de eliminação é a maneira que vamos resolver essa questão de maneira rápida e prática. Vamos discutir algumas coisas aqui, vamos lá. Pessoal, o A, o A pessoal, esse coeficiente A, ele pode ser interpretação, ele pode ser resolvido apenas pela interpretação. Por exemplo, pessoal, deu para notar que a reta, ela está caindo, é uma reta na decrescente. Então pessoal, se ela é decrescente, esse A aqui, de certeza ele vai ser um valor negativo, menor do que zero. Então eu já posso correr dentre as alternativas, aquelas alternativas que tem o A, o coeficiente na frente do X, negativo. A letra A é negativo, na letra B é negativo, na letra C também é negativo. Perceba aqui na letra D, o coeficiente do A, meu aluno, ele é positivo. Então em hipótese nenhuma, o dono desse gráfico pode ser esse, porque aqui vai ser uma reta crescente. Então vou eliminar a letra D. E na letra E, da mesma forma, o coeficiente A aqui é 1 sobre 10, é um valor positivo também, em hipótese nenhuma, pode ser a letra E. Professor, e agora como é que eu vou descobrir? Apenas com interpretação. Um outro ponto muito importante, meu aluno, é quando ele topa o eixo Y, galera. Aonde ele topa o eixo Y, ele marca o termo independente, o termo B. Então aqui, de certeza, olhando para esse gráfico, já que o gráfico topa o eixo Y no 50, o B, pessoal, ele vai ter que ser 50. Então, B sendo 50, a única alternativa que vai nos restar aqui, pessoal, já que na letra A é 500 e na letra C também é 500, com certeza a única dona desse gráfico, dentro das possibilidades aqui, vai ser a letra B. Professor, eu quero achar o A, preciso achar o A. Meu aluno, você também pode achar o A de maneira prática, fazendo a variação do delta Y, dividido pelo delta X. Ou seja, Y1 menos o Y2, dividido por X1 menos X2. Você vai selecionar, separar dois pontos. Recomendo a você que pegue os dois pontos marcantes aqui, pessoal. Por exemplo, aqui está o 50, que é do Y. Então, aqui é o ponto 0 e 50. E esse ponto daqui, já que aqui a gente vai estar trabalhando com aproximação, eu não vou ter certeza de quem é esse valor. Então, esse ponto aqui é o ponto 500 do X e 0 do Y. E eu vou fazer a variação entre esses valores. Y menos Y, X menos X. E fazendo essa divisão, eu vou achar menos 1 sobre 10, só dando certeza aquilo que eu marquei, mas só por interpretação conseguimos resolver essa questão. Foi mais um gabarito aqui no EXP Resolve.